Oi gente, eu sou a Pamela. Eu sou a Natália. E eu sou a Daniela. Então, resolvemos fazer a capa da Turgatinha assim, porque o tema da capa é música, porque é uma coisa que eu acho que os jovens escutam muito, né? Todo lugar que a gente vai tem música, às vezes a gente viaja, coloca um fone de ouvido e viaja, escutando a música, fica em outro mundo, digamos. E a gente fez uma capa bem colorida, bem fofinha, e rosinha ainda, que estão usando um negócio de rosa, né? E é isso. Eu achei super fofo, os fones de ouvido, a menininha, a mascote, tá pensando na música, né? Que música ela vai escutar, porque são tantas músicas mentiras, porque ela não sabe que música que ela vai escutar. É a Tina. A mascote é a Tina. Muito fofinha, ela é loirinha. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem da capa, realmente. E votem na gente, por favor, tá? Conto com o voto de vocês.